Música Em um dos seus planos, podem se frustrar, amor Em um dos seus planos, podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus, ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se avalar Mas os planos de Deus, ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se avalar Quem ser eu, dentro do pote, nenhum dos seus planos, podem se frustrar A vontade é tua, a minha vida ainda não testar Nenhum dos seus planos, podem se frustrar, amor Nenhum dos seus planos, podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus, ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se avalar Os planos de Deus, ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas que Deus tem um mando contigo Ninguém impedirá Amém. 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 Amém.